Norwegian Wood me rendeu algumas das experiências mais incríveis que eu já tive com a literatura. E eu falo experiências no plural, porque recentemente terminei minha terceira leitura desse livro escrito por Haruki Murakami, e em cada uma dessas leituras percebi e absorvi coisas completamente diferentes da obra. Lançado originalmente em 87, quem protagoniza e narra a história pra nós é Toru Watanabe, um estudante de arte dramática entre seus 17 e 20 anos. Passando pelo suicídio do melhor amigo Kizuki, logo no começo do livro, e seus encontros posteriores com Naoko, a antiga namorada de Kizuki, e Midori, uma colega de aula que ele acaba se aproximando. Vale lembrar que a obra tem uma adaptação pro cinema, mas eu vou falar estritamente do livro, e não do filme, que eu vou usar apenas pra ilustrar o vídeo. Os trechos que eu vou citar são todos do livro, e apesar da premissa aparentemente simples, esse não é um livro fácil, principalmente pra nós aqui do ocidente. Eu mesmo larguei o livro em um pouco menos da metade na primeira tentativa, por sentir ele muito... indiferente, como se algum sentimento que devesse estar ali nunca chegasse. Só um tempo depois, eu fui entender o porquê. Eu pensava apenas em mim, na linda garota caminhando ao meu lado, no nosso relacionamento e novamente em mim. Estava numa idade na qual não importava o que presenciasse, sentisse ou pensasse, tudo no final voltava as minhas mãos como um bumerangue. Como se isso não bastasse, eu estava apaixonado. Uma paixão complicada. Não me sobrava tempo pra prestar atenção à paisagem ao meu redor. Muito do que pode ser uma barreira pra absorver tudo que esse livro tem a oferecer, vem da nossa pré-disposição em esperar narrativas já estabelecidas na nossa cultura. Quando o autor coloca o personagem dele entre esses dois relacionamentos, com Naoki e com Midori, e com outras pessoas durante a narrativa, se espera uma história mais... quente, mais apaixonada. Mas a quase indiferença do livro, mostrando até o suicídio como algo simplesmente presente no meio das linhas, de repente a gente já sabe que alguém se suicidou e aquilo nunca foi um grande momento na narrativa, conversa com um tom quase desapaixonado do amor presente ali. E isso pode nos distanciar do livro, porque o amor que estamos acostumados a ver retratado nesse tipo de obra é o amor romântico. Pra entender como o amor romântico veio a ser esse ideal que sempre estamos buscando na nossa vida e nas nossas histórias, precisamos voltar um pouco no tempo, porque nem sempre o casamento, por exemplo, foi ligado à paixão amorosa. Na Idade Antiga e na Idade Média, o casamento era mais um negócio do que qualquer outra coisa. Eram os pais que casavam os filhos, na maioria das vezes, com a intenção de unir famílias e perpetuar uma herança. Por esse motivo, a sexualidade era discutida no máximo no que tange a fertilidade, não mais do que isso, e a mulher era transferida para a família do noivo como um tipo de bem. Eventualmente, o poder da igreja chegou no casamento e o instituiu como a única forma legítima de realizar o sexo. O prazer era permitido, desde que com o objetivo natural de procreação e de forma monogâmica. Os homens deveriam se provar bons maridos e provedores, e não bons amantes. Sendo condenada a qualquer outra atividade sexual fora do casamento, o amor nem mesmo era necessário nesse tipo de relacionamento. E isso indiretamente colocava o amor mais apaixonado, digamos assim, fora deles. E é nesse contexto que surge o amor cortês. Cantado pelos trovadores no século XVIII, O amor cortês costumava retratar um amante socialmente inferior que se dispunha a qualquer sacrifício para provar o seu amor pela dama cortejada. Ele nem mesmo buscava o encontro carnal, já que essa era uma ideia muito rígida ligada ao casamento. Fazia simplesmente uma declaração, uma confusão de amor. Diferente dos contos cavalherescos, onde a mulher era sempre colocada em uma atitude passiva, inferior ao homem, no amor cortês a mulher era exaltada e colocada em um plano superior, apesar de ainda em uma visão estritamente masculina. A igreja repudiava essa forma de amor por ameaçar o, entre muitas aspas, amor conjugal. Apesar de essa visão dos trovadores, ciumenta e alimentada por suas próprias dificuldades, ser muito comum nos casamentos de hoje em dia. Mas depois da Revolução Francesa, com uma valorização crescente do indivíduo e a presença cada vez maior de narrativas como as de Shakespeare, o casamento por amor vai lentamente acendendo as classes sociais até a era moderna, quando se estabelece como regra básica. O amor romântico, onde buscamos nos completar através de outra pessoa, estarmos eternamente apaixonados e entregues a um único grande amor, começa a ser idealizado e vira a base dos relacionamentos modernos. Hoje, novelas, filmes e músicas seguem apostando nesse ideal para comover a audiência e, de certa forma, perpetuar esse tipo de estrutura fragmentada, visto o grande número de divórcios, individualista, já que muitas vezes diz respeito a satisfazer o seu próprio desejo de viver uma paixão, alimentando falsas expectativas. Bom, eu tive uma falsa expectativa com o Norwegian Wood. Mesmo que inconscientemente, eu provavelmente busquei a realização dessa narrativa romântica no livro, e o que encontrei foi uma solidão angustiante naqueles personagens, mesmo em meio a tantas outras pessoas. Por algum motivo, parecia não haver espaço para o amor romântico. E assim, o livro começava a ganhar camadas. Segurando o gancho do telefone, eu ergui o rosto e olhei ao redor da cabine telefônica. Onde eu estava agora? Não saberia responder. Não fazia nenhuma ideia. Afinal, que lugar era aquele? Apenas a silhueta de inúmeras pessoas passando por mim a caminho de lugar nenhum se refletia nos meus olhos. Do centro sem vida desse lugar, que não era lugar nenhum, eu continuava a chamar por Midori. Haruki Murakami foi um dos autores que melhor entendeu a juventude oitentista do Japão. Entre minha primeira e a segunda leitura, aprendi muito sobre a sociedade japonesa. E que bom que eu voltei nesse livro. Eu sei que pra nós é difícil visualizar esse sentimento generalizado de desamparo em uma nação tão próspera, uma das maiores economias do mundo. Mas diferente de seus pais e avós, os jovens japoneses dessa geração definitivamente não veem o país com o mesmo orgulho e otimismo. Murakami retrata isso com genialidade, apesar do processo começar um pouco antes, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Segundo um artigo do blog Otaquismo, o qual vou tomar algumas liberdades pra adicionar momentos do livro, o Império Japonês, derrotado na Segunda Guerra pelas tropas norte-americanas, deu espaço pra um governo parlamentar, pacifista e progressista. Com o auxílio do capital americano, o Japão rapidamente se reconstruiu e orientou-se a economia industrial pras exportações. Nas décadas de 60 e 70, o país entrou no processo chamado de Milagre Japonês, com uma economia em plena ascensão. E os anos 80 foram o auge absoluto desse processo. Sony, Toyota e Nintendo invadiram o mundo. O país concentrava a riqueza e a distribuía de modo igualitário. Após muito sofrimento, o Japão finalmente tinha se tornado um exemplo de como um país sem recursos poderia construir seu próprio caminho de sucesso com muito trabalho. E então, começaram os problemas. As jornadas de trabalho desumanas, resultando em inúmeras mortes por excesso de trabalho e fragmentação do núcleo familiar, e o clima de competição instaurado tornando a atmosfera escolar rarefeita demais, alarmando o índice de suicídios infantis juvenis, fez com que o clima geral de otimismo bobo e consumismo desenfreado fosse perdendo espaço para alguns estudantes que começavam a questionar o andamento das coisas. Era um Japão apartado de suas raízes religiosas e morais, tendo como única referência o mercado e a economia. País maduro até demais, toda riqueza já começava a cobrar seu preço. Se a economia era a única referência reforçada pela sociedade e eles já tinham atingido o topo nesse sentido, mas ainda assim continuavam incomodados, em qual direção correr? Amarrando esse raciocínio com o livro, Murakami nos mostra o que acontece quando toda uma geração, gozando de uma condição socioeconômica privilegiada, se depara com a falta de perspectivas. Como a Tanabe lia bastante, por exemplo, seus colegas de alojamento achavam que ele queria se tornar escritor, mas na verdade não havia nada que ele desejasse se tornar. A impossibilidade para o amor romântico se justifica, e foi contextualizando o livro que eu consegui realmente apreciar a indiferença narrada naquelas páginas. Bom, talvez uma parte dela. Ocasionalmente ela voltava a cabeça na minha direção e dizia alguma coisa. Algumas vezes era uma pergunta para a qual eu tinha resposta. Mas em alguns casos eu nem atinava como responder. Outras vezes nem conseguia escutar o que ela dizia. O fato de eu poder ouvi-la ou não lhe parecia indiferente. Depois de dizer o que desejava, ela tornava-se virar para frente e continuava a caminhar. Bem, acabei desistindo e decidi aproveitar o belo dia de sol. Perfeito para um passeio. Foi só um ano mais tarde que eu decidi voltar em Norwegian Wood. Isso aconteceu depois que eu assisti Badlands, ou Terra de Ninguém. Situado no interior americano, o filme também nos mostra personagens apáticos e indiferentes ao que o cerca. Mas aqui por outro principal motivo. O impacto emocional das guerras e da violência assistida na vida do americano comum. Um protagonista simples, com dificuldade de se expressar, o filme acaba suprindo a necessidade de conexão entre o casal e o telespectador através da absurda direção de fotografia, já presente mesmo no primeiro filme de Terrence Malick, que depois viria a dirigir a Árvore da Vida. Fracassando em encontrar qualquer coisa que fosse latente e imediata o suficiente para que pudesse sentir algo verdadeiro, o filme só parece transmitir alguma coisa quando para por contemplar a paisagem. O único momento onde o casal parece mesmo se conectar de alguma forma é quando estão isolados, sem trocar uma palavra, dançando em meias árvores. E eu consegui encontrar amor ali. Talvez por eu ter olhado com uma visão muito direcionada para Norwegian Wood anteriormente e ser algo ainda muito novo para mim, eu não tinha encontrado esse mesmo sentimento tão facilmente. Um sentimento diferente do amor romântico, mas ainda assim, amor. Fiquei realmente impressionado quando, finalmente relei o livro, encontrei a mesma apreciação às paisagens, à natureza. No livro, são elementos sempre presentes nos momentos de maior emoção. Quando feliz, aquele momento se torna a contemplação. Quando abalados, objetos e a natureza nada mais dizem. O primeiro beijo com Midori só acontece quando os dois saem à sacada para assistir um incêndio que acontecia na vizinhança. E ao lembrar do corpo de Naoko, é como parte constituinte do luar. A verdade é que visualizar o amor em meio a tanta pressão social é realmente difícil, mas Murakami descreve com maestria a beleza que podemos encontrar quando paramos nem que seja por um segundo para observar o que nos cerca. No fim das contas, evitar o amor romântico não é tanto assim evitar o amor. Quando nos permitimos sentir, as narrativas fabricadas e os grandes acontecimentos que nos ensinam a buscar não parecem mais tão significantes, ao ponto de nem precisarem acontecer de verdade para conseguirmos ser felizes, para conseguirmos amar. A própria Naoko afirma que essa visão minimalista de causa e consequência, de que se tal coisa se transformou em tal outra coisa e por causa disso, ou que tal coisa tem tal significado, na intenção de simplificar o mundo, acaba por pulverizá-lo. Não precisamos nos dividir em dois e viver buscando nossa outra parte. Somos seres imperfeitos em um mundo imperfeito. No livro A Ilha, de Aldous Huxley, uma mulher ajuda um homem que havia machucado o joelho de um jeito bem peculiar. Primeiro, ela faz com que ele tenha consciência do próprio corpo. Depois, ela ajuda ele a se sentir muito maior do que aquele corpo, em um estado de verdadeira conexão com a natureza. Assim, as dimensões do joelho machucado pareciam insignificantes, como se algo desprezível tivesse revoltado contra um gigante. Não há dúvidas de quem seria o vencedor desse embate. O Atanabe aprende isso durante o livro também, mas não se trata mais de um joelho, e sim de um coração constantemente machucado. E é isso que acontece com as pessoas que se abrem não só para os outros, mas também para o mundo, se tornando gigantes nesse momento de plenitude. Elas se recuperam. Meu nome é Henrique, e esse vídeo definitivamente deu muito trabalho. Então se você chegou até aqui e acha que valeu a pena, compartilha o vídeo, comenta e dá uma olhada na nossa campanha de financiamento, já que a gente não monetiza esses vídeos. Se é novo aqui, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo.